Dia 28 de outubro de 2024 pode ser um dia histórico para o nosso futebol brasileiro. Isso porque desde 2007, onde Kaká foi o bola de ouro, a gente não teve um brasileiro. E o Vini Júnior nessa temporada é muito favorito a esse título, mas infelizmente a gente sabe que uma parte da imprensa europeia duvida um pouco desse título ir nas mãos do Vini. Então para provar para os europeus que o nosso brasileiro é o melhor do mundo, a gente vai lançar um experimento hoje, onde vamos jogar a final da Champions com o Real, final do Mundial de Clubes e a final da Copa do Mundo com a seleção brasileira. E se o Vini Júnior conseguir ganhar esses títulos, a gente prova de uma vez e obviamente não teremos uma pessoa na face da terra que vai duvidar que o Vini Júnior é o melhor jogador do mundo. Agora o difícil vai ser conquistar esses três títulos. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado para você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch para PES 2021, para 2017 e 2013. Tudo isso para PC e tem a opção que vai com o jogo junto para você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files para PES 2020 e PES 2021. E saca só, molecada, já estamos aí na primeira decisão para o Vini. E o sorteio deu aí que a gente vai jogar na Inglaterra essa final de Liga dos Campeões. Vocês podem ver que todos os troféus, tudo é 100% atualizado de verdade. E o experimento já começa dando ruim porque o time do City com o Haaland abre o placar. Saca só na bola do De Bruyne e deixou ele na cara do gol. Vai ter mais uma bola nessa baguncinha ali, hein. Bora que bora, Vini. Fica esperto, garoto. Subiu livre, tirou em cima da linha. Cara impressionante. Bate e guarda. É gol do Real Madrid, Vini Júnior. Brigamos ali na disputa de bola, mano. Chegamos junto, ó. Marcando, tentando e conseguindo mandar essa bola para a rede. E parece que era o Rodri ainda que estava na disputa, né. Que é um dos finalistas aí, a bola de ouro desse ano. O Rodri, o Bellingham e o Vini Júnior. Olha aí, é ele mesmo. Aí o Mbappé carrega o Vini, vem fechando, pediu sozinho. O Mbappé! Vira para o Real Madrid. 2x1. Eu ia, mano, eu ia ficar pistola com ele, velho. Que eu estava sozinho. Mas ainda bem que foi gol. E o De Bruyne já manda mais um bolão ali. Bernardo Silva faz o cruzamento para o Haaland. E passou perto, mano. Eu vou ser sincero, velho. Se o time do Real Madrid ficar dando tanto espaço assim para o Haaland, a vaca vai para o Brejo bonitinho. Olha só. Caramba, mano. E aí o City vem com mais uma jogada. Kevin De Bruyne. Palma, Cortuá. A gente vira o jogo, mas só dá City, cara. Já estamos aí no segundo tempo. Escaração de pressão. Vou ficar aqui, ó. Só no rebote. Só esperando esse contra-ataque. Bola disputada pelo alto. Sobrou. E o contra-ataque agora. Vamos lá, mano. Meteu um bolão para o Mbappé. Tem marcação. Chegou. Tocou. Para o Vini Júnior. Bota na... Puxado, velho. O Walker. O Walker. O cara meteu o bração ali. Jogou a gente longe. Aí o Bellingham toca. O Mbappé domina. O Rodrigo rola. É para tu, Vini. É para tu, Vini Júnior. É gol do Real Madrid. De Vini Júnior. Aproveitando o excelente posicionamento. E o bolão do Rodrigo. Ah, mano. Vamos metendo a bola na rede. O primeiro objetivo, por enquanto, está dando bom. Vamos, time. Vamos, time. Olha o Vini passando. Mbappé toca. Vini Júnior. Mandou. Na boa. Carvajal. Mbappé. Raspou só de lado ali. Mas voltou ainda com a gente. Vinizeira. Vai, Vini Júnior. De três dedos. Caraca, mano. Eu tentei meter um efeito ali na bola. Vamos, encosta, mano. Vem, time. Vinizeira. Contigo, garoto. Vai para dentro deles. Vem o Walker. Já passou batido. Olha o Vini. Ah, mano. O Gundogan chegou na moral, né, velho? Não foi falta, não. O City até criou muitas chances, mano. Mas a gente tem o mérito de não perder as que tivemos. Tem o Vini. Passando. Caraca, mano. O Bellingham tentou no Mbappé. Vai acabando o jogo. Vamos conquistando o título. Aí, malvadeza. Para cima deles, Vini. Para cima deles. Tentei puxar ali. Fiz gracinha. Mal demais. Mas bora, moleque. Fim de jogo. O primeiro objetivo está garantido. A gente conquista o título. Mais um título de Champions para a carreira do Vini Júnior. E está aí, ó. O Rüdiger levantando essa taça para o Real Madrid. Vai que vai, ó. O Carvajal está ali também como capitão. Todo mundo. E bora agora para o próximo jogo de decisão, que é a final do Mundial. Com certeza o Real Madrid vai chegar. E caraca, mano. Olha só. A decisão do Mundial vai ser diante do Botafogo. Depois a gente vai ter que simular, né? Algumas temporadas até chegar a Copa de 2026. Mas a gente só joga ela se a gente conquistar o Mundial aqui de frente do Botafogo. E saca só na qualidade da face de todos os jogadores. Incrível, mano. E o estádio é o do Alnars, hein? O estádio aí do Cristiano Ronaldo. E já tem o primeiro ataque aí do Real Madrid botando essa bola no chão. Vamos jogando aqui mais pela ponta esquerda. Mas, obviamente, a gente aparece ali no meio de ponta direita. Vini Júnior se movimenta bastante. Opa! Buscamos, cara. Valeu. Aí. Agora, vamos tentar passar ela no facão. Correu o Vini Júnior para cortar para dentro. Fintou bonito. Mandou para o Wimbape. No rebote. Ele tentou um golaço de letra. Se rolasse de calcanhar, a gente guardava essa. Movimentação ali, hein, mano? Vai ter bola na baguncinha. Vamos saindo fora da marcação dos caras. Vem, vem, vem para o Vini. Sobe, sobe, sobe! Ai, velho. Bola lançada. Agora, moleque, dominou o Malvadeza. Marcado pelo Pablo. Vamos cair. Vai, vai, vai para o lado. Ah, tinha um dois. Conseguiu. Ajeitar para o chute. Bate, mano. Agora eu fui fominha. Eu tentei ajeitar de tudo quanto era jeito para bater essa para o gol. Vai brincando, ó. Uma bola perdida ali. Deu contra-ataque para o Botafogo. E mais uma falha do Camavinga. Os caras quase fizeram um a zero. Mbappé segurou. Dessa vez tocou. Olha o Vini. Tentou o tapa para ele. Voltou para o Bellingham. Bolão para o Mendy. Estou contigo, Mendy. Chega cruzando o Vini. E Júnior novamente na careca do Mbappé. Busca o jogo, time. Se movimenta. Boa bola para o Mendy. Vamos encostando. Chama no um dois. Pode devolver. Ou mandar para correr ali. Boa. Está na moral. Vini Júnior. Ajeitou para o Mendy. Puxou o cruzamento. Veio o Mbappé. Perdeu mais um, cara. Boa, Vini. Olha aí o Bellingham. Eita. Aí sim. Recebeu de volta. Bateu colocado. Gatito Fernandes. Tem jogada, moleque. Tem jogada. Mandou o Vini para correr. Vamos para dentro, Vini. Vamos para dentro. Cortou bonito. Ajeitou. Vai golaço. Ai, vem. Mbappé na cara do gol. Finalmente. Saída errada do Gatito no chutão lá para frente. É, nem foi culpa dele não, né? O atacante perdeu a dividida. E saca. Fiquei paradão. Eu estava impedido. Deixei o Mbappé finalizar. Agora. Haha. Agora, velho. Bellingham. Mbappé. Olha o pai passando. Sozinho. Oi, Mbappé. Fominha. Mas ela sobra. E o Vini será. Bota lá dentro. É gol do Real Madrid. Agora sim para dar uma respirada. Que o Botafogo estava segurando, mano. Bola sobrou. Isso que dá, né? Acompanhando a jogada certinho. E a torcida grita o si do Cristiano Ronaldo. E aqui tem. Tem Vini será fechando. Rodrigo manda ele. Bota lá dentro. Virou passeio do Real Madrid. 3 a 0. É gol de Vini Júnior. Acompanhando, né? Botafogo se mandou. Já era difícil segurar o time do Real. E dando espaço desse jeito. Ninguém perdoa. E com mais uma vez. Vini Júnior decidindo. O Carvajal aí levanta o título do Mundial de Clubes. Três objetivos. Dois já conquistados. Agora falta o mais difícil de todos. Que é a Copa do Mundo. Será que a gente chega à decisão? E será contra quem? E está aí a taça da Copa do Mundo. Chegamos à decisão de 2026. Com Vini Júnior no comando aí do Brasa. O Neymar também foi convocado. Tem uma galera toda. E olha só com quem o Brasil vai fazer a decisão. Contra a Argentina e o Messi aos 39 anos de idade. Bora lá, hein, mano? Mantiveram o Hendrik e deixaram o Igor Jesus ali no banco, hein? Será que é o Dorival aí do treinador? Aqui o Vini Júnior toca a tabela. Recebe na frente. Vamos! Argentino. Vem pra dentro. Capricha no cruzamento. Ah! Andei muito fechado pro Hendrik. E a Argentina, obviamente, mano, é muito perigosa. A gente tem que ficar ligado. Já tem jogada aí com o Messi. Tocou à frente. E batida pra defesaça do Bento. E outra chance. Não para a pressão. Eu tô falando, cara. Copa do Mundo vai ser o desafio mais complicado aí da gente vencer pra buscar essa bola de ouro. Aí tem tabelinha. Olha o Neymar olhando o Vini passar. Que bola do Ney. Bora pra dentro deles. Vamos, Vini. Limpou. Que isso! Que isso! O Neymar esperava esse passe. O Vini Júnior arregaçou o argentino ali que teve que apelar. Saca só. Dançamos pra frente dele. Tiramos. E, cara, ia fazer uma jogadaça. Tá preparado o Ney. Será que vai mandar direto? Será? Será? Fechadinho pro Vini! Pra fora! Cara! Foi pra fora, mano! Eu jurava que era gol. Passou muito perto. Mais a Argentina, hein? Mais uma jogada. Bateu travado. A gente teve que tirar ali com o Messi. E segue os caras na pressão. Eu não vou ficar aqui recuado, não, véi. Ah, vou ter que marcar, né, cara? Vamos lá marcar, Vini. Chega junto. Boa, garoto. E, ó, o Igor Jesus tá no lugar ali do Hendrick, hein? Segundo tempo rolando. Brasil vem. Bola na frente. Na cara do gol, Vini Júnior! É gol do Brasil! Gol de Vini! Olha o posicionamento, cara! Passamos! A gente foi correndo o facão ali central pra receber essa bola e bater na saída do Emiliano Martínez. É, um a zero o Brasil! É o encrosamento de Rodrigo e Vini Júnior. E vamos segurar ali na frente. Caiu o Vini com dois marcando. Vamos chegar junto. Tenta tomar essa bola. Eles que tabelam. Tirou o Brasil. Ó o Messi na sobra. Vamos atrapalhar aqui, cara. Vamos chegar. Atrapalhou. Na moral, o Vini. Aí, o jogo aberto pro Rodrigo. Eu forcei esse passe. Poderia ter voltado. Neymar marcando ele. Vini dá uma voltada aí, Vini. Vamos ajudar os caras. A gente tá vencendo. O Brasil corta mais uma. Ela sobra com a Argentina. É pressão dos hermanos. Vai buscar lá no cantinho o Bento. Opa! Boa! Domina Ney. Vini, aliás, toca pro Igor dele, pro João Gomes. Falta em cima do Neymar. Boa bola. Vamos bater rapidinho, cara. Bora, Brasil. Bora buscar esse segundo. João Gomes demorou. Vini passa. Ah, velho. Era só dominar, Vini. Opa! Sobrou brasa. Boa! Com o Neymar. O toque pro Igor. Jesus! Espalma, Martínez! Vem Neymar. Mandou pro Igor. O Vini tá esperando. Boa bola! Batemos de primeira. Desmaiamos no zagueiro ali. Olha onde tá o Di Maria pra ajudar eles. Batidão lá pra frente. Tá acabando o jogo. A gente vai conquistando o Hexa pra cima dos hermanos com o gol do Vini. Ajeitou pra mais um chute. Travador. Mas olha o que pode acontecer, mano. O contra-ataque da Argentina. Tira daí, pelo amor de Deus. Brasil corta. Neymar não alcança. Mais um corte do João Gomes. Agora, brasa. Mata esse jogo, cara. Mata esse jogo. Dispara, Vini. Momentos finais. Vini Júnior domina. Toca com o Ney. Prefere voltar a jogada. Vamos, Brasil. Vai, João Gomes. Aí o Vini. Abriu o passe pro Arana. Passei no facão. Vai! Cruzamento! Ai! Já tem falta em cima do Arana. Voltou o lance ali o juizão, hein? Pra segurar no ataque. Faltam dois minutos pra acabar. E olha só, cara. Tão apelando, hein? Tão apelando demais. Veio o Neymar na batida. Vou tentar antecipar, cara. Vamos lá, vamos lá. Vai, Vini. Passa, moleque. Vai acabar, juizão. Pode ir, pode. Apita. Termina essa bagaça. Fim de papo! Fizemos o gol do Hexa. Agora, eu espero que, mano, não exista uma pessoa pra ter dúvida que a gente vai conquistar essa bola de ouro. Não é possível, irmão. Ai, o Neymar segurando a taça da Copa do Mundo. O Brasil conquista, mano. Neymar, raiz de capitão, Vini Jr. fazendo o gol do Hexa. E a gente conquistou os três principais objetivos que eram aí pra buscar essa bola. Agora, vamos ver se a gente vai ganhar mesmo. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch pra PES 2021, pra 2017 e 2013. Tudo isso pra PC. E tem a opção que vai com o jogo junto pra você não precisar ter o jogo original na sua casa. E, além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files pra PES 2020 e PES 2021. E tá aí, Vini Jr., o melhor jogador do mundo. Bola de ouro aqui no videogame. Eu espero na vida real. Se você estiver assistindo esse vídeo, comente se realmente ele foi o bola de ouro. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E... Má!